Você tem 5 segundos pra deixar o like e se inscrever, se você não conseguir, você nunca mais ganha nenhuma partida no modo Battle Royale. Salve suas vitórias com seu like. Pra queremos ganhar skins, gestos e também picaretas totalmente de graça, apoia a gente na loja com o código CASTOR. Comente aqui embaixo o seu nick e também a sua plataforma que você joga. Assim eu vou estar adicionando todo mundo aí pra poder mandar presentes. Fala rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando com o CASTOR, manda hoje com mais um vídeo. Mais um vídeo aqui de Fortnite, acabou de sair o segundo teaser oficial da Epic Games, beleza? Que é esse daí. Temos aí uma imagem com essa grade embaixo, né? Muito da hora. Em cima também tem a mão num estilo de um quadrado, né? E tá escrito Transmissão Interceptada. Dos dois lados tem alguns detalhes e lá do ladinho tem dia 20 de fevereiro de 2020. Que no caso é a data da nova temporada. Galera, saiu esse teaser, tá aí pra vocês. Espero que vocês curtam. Cara, eu tô muito hypado pra nova temporada. Comente o que vocês acham que pode estar chegando. De qualquer forma é isso, rapaziada. Deixe seu like e talvez saia mais vídeo hoje. Então fica de olho aí. Mas é isso, muito obrigado. Valeu, falou e fui. E aí Tchau.